As panceres, sua pergunta. Pedro, o Zé Ivaldo, né, zagueiro, o Jajá, o atacante, eles vieram pro Cruzeiro aí com o valor dos direitos econômicos fixados. Como é que tá essa situação desses dois atletas que vêm ajudando muito, né, na equipe do técnico Paulo Pessolano, jogando bem nas últimas partidas, Pedro? Os reforços que foram negociados, né, é óbvio que dependendo do período, do prazo e da negociação, a gente procura estabelecer um padrão Cruzeiro, né, e o padrão Cruzeiro, na maioria das vezes, a gente procura colocar uma opção de compra pra que o clube, caso seja possível, depois faça, exerça a opção, né. Nesses dois atletas, especificamente, pelo momento que estavam, pela forma com que a negociação andou, pelos outros clubes que estavam interessados, a gente acabou não conseguindo colocar uma opção de compra mas também não tem cláusula de retorno, né, então, nesses dois casos, teria que haver uma negociação entre os dois clubes se o Cruzeiro tiver querer fazer, exercer a opção de compra dos direitos econômicos, mas muitos outros casos o clube acabou colocando. Isso vai de negociação pra negociação e como agora a gente tem janela, essas negociações de último minuto acabam fazendo com que o clube abra mão de algumas regras que foram estabelecidas internamente.